Boa noite. Boa noite. Já está no Rio Grande do Sul um novo grupo de refugiados venezuelanos. Agora, dezenas dessas pessoas voltam a se encontrar com familiares que haviam partido antes em direção ao Brasil. O futuro não foi negado para o meu país. Falta de professores e más condições de escolas estaduais prejudicam o ano letivo de muitos estudantes. Autoridades discutem propostas de mudança nas regras de trânsito. Sugestões vão ser enviadas ao Congresso para auxiliar deputados na hora da votação. Duas grandes figuras tricolores estarão em lados opostos amanhã. O Grêmio de remato enfrenta o Palmeiras de Felipão pelas quartas de final da Libertadores. O RBS Notícias está começando. A gente começa esse primeiro RBS Notícias de Casa Nova falando de esperança e recomeço. Há um ano, os primeiros venezuelanos chegavam ao Estado fugindo da fome e da miséria. E muitos deixaram para trás marido, mulher ou filhos. Agora, quando essas famílias se unem de novo, reforçam a esperança de um futuro melhor aos refugiados. Um ano de espera por esse abraço. Desde que Jesus deixou a mulher e os dois filhos na Venezuela. Depois de uma passagem pelo Peru, o cozinheiro chegou ao Brasil em busca de um trabalho que o ajudaria a trazer a família para uma nova vida. Bom, se não tiver chuva para quem for para o jogo, amanhã acaba. Nada de chuva, Eloy. Nem amanhã, nem nos próximos dias. Só o frio que voltou e faz a temperatura em Porto Alegre não subir muito, varia de 9 a 15 graus. Vamos ver agora como está o fim do dia em Uruguaiana. Faz frio na fronteira oeste, tempo seco com poucas nuvens. 10 graus é a temperatura neste momento. E o dia começa com bastante frio em todo o estado por causa de uma massa de ar seco. A mínima faz 2 graus em Bagé e de 1 grau em São José dos Ausentes. Na região da campanha, tem até chance de geada no amanhecer. E no litoral norte, o vento pode chegar a 70 km por hora. E mesmo com o sol, a temperatura não sobe muito. A máxima é de 21 graus em Santa Rosa e em Erechim. Agora, para encerrar, nós vamos espiar como é que está anoitecendo em Rio Grande. Olha que imagem linda. Está bem escuro por lá e também faz muito frio. 9 graus é a temperatura lá no sul do estado, Elói. Se você quiser participar com sugestões de pauta, mande um WhatsApp para a gente. Outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem daqui. RBS TV Bem pra ti.